Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, viu? Sejam todos bem-vindos. E se você está chegando agora, você está no canal Caseiro Cozinha da Paula e eu sou a Paula. Gente, hoje nós vamos fazer aqui um lombinho de porco com mel e abacaxi. Eu acho divino. Para quem gosta aí da mistura, né? Do agridoce, é uma boa pedida, viu? Na verdade, o meu não é lombinho, gente. O que que acontece? O lombinho estava R$18,00 o quilo. E a bistequinha de porco, que vai dar na mesma, tá bom? Aliás, se você pegar uma bistequinha de porco da copa lá, aquela que é mais redondinha, da copa não, perdão, da carré, que é mais redondinha, vai sair um lombinho perfeito. Aqui o meu era uma bisteca um pouco maior, ó, então ficou um pouco maior, mas vai dar na mesma. E esse daqui estava menos que R$10,00 o quilo. Então, com o preço de um quilo, eu comprava quase dois quilos, né? Então, o que que eu faço? Eu peço para o meu açougueiro tirar o osso, ó, tá congelado, mas eu tirei aqui para te mostrar. É a bistequinha que ele tirou o osso para mim. Ainda trago o osso de volta para casa, porque isso daqui, se for para colocar aí no meio de um arroz, de uma canjiquinha, fica... é um suan, gente. Fica excelente. Então, tá aqui, o meu lombo já está temperado. Já estou deixando ele marinar aqui há umas 12 horas. O tempero é muito a gosto. Essa peça minha aqui tem dois quilos e meio. E eu temperei com alho, sal, vinagre, pimenta do reino, um pouquinho d'água, né? Para conseguir cobrir. Cobrir, não. Mas pelo menos ir até a metade da minha peça aqui. Enfim, o tempero vai ser opcional e a quantidade a necessário. Meu, aqui tem uma peça de uns dois quilos e meio. Se eu quiser, é bem provável que eu nem faça isso. Mas eu posso estar enrolando ela no barbante para ela ficar mais redonda. Mas eu não vejo necessidade, não. Queria virar ela aqui para você ver a parte de baixo. Essa gordurinha eu deixo, porque eu acho que é puro. Eu acho não. É puro sabor. Ó, tá vendo? É a bistequinha que saiu do osso. Aqui tem um abacaxi, mel, mostarda, aqui uma colherada de margarina e um pouquinho de canela. Só isso. Depois você vai acompanhar o passo a passo aí, você vai entender. E vou usar um papel alumínio para o primeiro momento ali de cocção, né? Então, gente, não tem segredo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é enrolar o meu lombinho e colocar, assar no forno de 150, 160 graus. Eu não quero que esse forno esteja muito alto. Porque nesse primeiro momento o que eu quero é só, só mesmo cozinhar ele. Ele não precisa dourar e nem nada. E deixa eu te mostrar uma coisa rapidinho. Lembra outro dia que eu te falei? O dia que eu fiz o omelete com flor de abóbora, eu te falei que tinha uma única abóbora no quintal? Gente, que bom que eu peguei as flores, porque o pé morreu logo em seguida. E daí, essa daqui, tadinha, eu tava deixando ela lá, mas ó, minha mão ficou suja agora, porque eu mexi ali na carne, né? Não tinha como eu deixar mais tempo. Os bichinhos estavam avançando nela. E eu não sei que abóbora que é essa, não, ó. Ela tava querendo endurecer a casca aqui, não sei se... Não sei que abóbora que é essa. Mas eu tive que colher ela pequena mesmo, pra poder aproveitar, senão os bichinhos iam comer tudo. Então vamos lá, gente. Vou pôr o meu lombo a assar. E a hora que for necessário o segundo passo do procedimento aqui, eu volto. Gente, no final resolvi aqui dar uma amarradinha nele, ó, pra que ele não abra mais, né? O marido que enrolou aqui pra mim, minha forma já tá preparada, vou enrolar no alumínio e levar pro forno. Olha, a nossa carne já tá lá com uns dois, umas duas horas de forno. Então agora eu vou começar a grelhar o meu abacaxi. Por que que eu faço isso? Ó, gente, aqui eu coloquei um fiozinho de óleo, só pra não queimar a margarina. Tá aceso. Gente, já tem fogão sujo, eu tô fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, tá? Então, não repara, não. Por que que eu coloco... Por que que eu vou grelhar o abacaxi, ó? Tá aqui a margarina e a canela. A canela é realmente só um pouquinho. Eu vou grelhar, primeiro, pra não correr o risco de amargar, tá? Porque o abacaxi, às vezes, se a gente não passar ele por uma certa temperatura, ele corre o risco de dar uma amargada. Então aqui não vai ter esse perigo. E segundo, por que o sabor dele fica sensacional. Eu vou fazer o meu aqui nessa chapinha, nessa grelha, sei lá como é que chama, mas você pode estar fazendo isso em qualquer panela, em qualquer frigideira. Vou deixar o nosso cheiro de margarina com a canela. E pode pôr a canela sem medo, viu, gente? Ela fica uma excelente combinação. Vou deixar dourar de todos os lados. Vou fazer isso com as outras fatias aqui. E daí nós vamos tirar o papel da carne. Tá aqui, então, o abacaxi grelhado. Tirei o papel da carne. Olha a carne aqui. Tá totalmente cozida, só falta dourar. Ficou duas horas e meia, aproximadamente, no forno. Agora aqui, eu coloquei... Acredito que uma colher, mais ou menos, de mostarda não é muito. E agora eu venho fazer a misturinha do mel. Misturinha. A gente tem que insistir no diminutivo, né? Eu tenho filho mais novo aqui em casa, que vive me corrigindo, que ele odeia que fale no diminutivo. Mas tem jeito não. Então tá. Vou misturar isso aqui. Aqui, gente, é o seguinte, ó. Eu prefiro uma faca de serra. Uma faca de pão, uma faca de serra. Eu vou fazer os cortes sem chegar até o final. Tá desmanchando. Ó, sem chegar até... Ah, tá desmanchando. Será que foi só a pontinha? Vou fazer os cortes sem chegar até o fim. Vai ter que ficar um mais fino e um mais grosso pra não desmanchar tudo. Ó, não tô chegando no final. Tá vendo? Porque em cada canto, em cada fatia dessa, nós vamos encaixar a fatia do nosso abacaxi grelhado. Faltou abrir um pouquinho mais aqui. Ele vai ficar de fora, mas não precisa ficar tanto, né? Ó, tá vendo? Aí a gente vai encaixando os abacaxis aqui. Cortar mais um pouquinho. Tá queimando minha mão. Isso que tá. E eu vou fazer isso com ele todinho. Realmente, olha, a carne tava meio desmanchando. Nós tivemos que fazer uma montagem nela aqui, pro abacaxi ficar inteiro. Mas você pode até fazer em camadas. Aí você vai fazer do jeito que você quiser. Então a carne tá totalmente cozida. Agora eu venho aqui com o meu pincel, ó, com aquela misturinha que eu acabei de fazer. E vou passar por todo ele. Vou passar aqui e já te mostro. Todo pincelado. Agora eu vou voltar no forno, gente, só pra dar uma dourada. Porque tá tudo pronto. O cheiro disso aqui. A hora que você vai passando o mel na carne quente ali, é realmente maravilhoso. Gente, e olha que prato. Tá certo que a carne deu uma ticiada ali, né? Mas olha que prato bonito aí pra você pôr na sua mesa de final de ano. E quanto economia aqui. É a bistequinha do porco que tava, se eu não me engano, menos que 10 reais o quilo o dia que nós compramos. Você pede pra tirar o osso e tá pronto. Vou levar no forno e venho te oferecer um pedaço. Pronto. Na câmera você não vai ver, mas tá totalmente douradinho aqui em cima. Deixa eu ver se eu até consigo. Lembra um dia que eu coloquei a mão assim e deu pra... Que a câmera não vai dar. Mas tá douradinho. Gente, o cheirinho tá bom. Aqui nós vamos acompanhar com uma salada de folhas, manga, tomate seco, uma farofa, um arrozinho branco. E tá aí a nossa dica de hoje pra você. Espero que você tenha gostado, que você possa ter aproveitado alguma ideia. Muito obrigada por estarem aqui e até o próximo. Legendas por TIAGO ANDERSON